Música O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim? Demonstrando não ser mais um crente vencedor Se deixando ser levado por alguém que é mal O mentiroso vai sofrer e enganou Tuas lágrimas correndo sobre tua face Chegam a molhar teus gritos de socorro Mas se tu não te rendais Porque Deus me chamou pra essa guerra O mal não pode roubar a tua paz A tua alegria Mas ele não vai roubar a confiança Que tu tens em Deus O inimigo não pode roubar Nem destruir O amor que o Senhor Jesus Sente por ti Não chore mais Levante a tua bênção e não dá A tua alegria de Deus E Deus te manda Não chore mais Jesus é contigo E te rapaz Se tanto a gente Deus pode ajudar Mas eu Não chore mais Não chore mais Porque de Deus Porque de Deus Porque de Deus E quem morre faz E só Jesus Só pra reforçar minha fé E sua fé também Jesus estava ministrando Em Jerusalém E de repente Alguém na frente E derrompendo Tomou Mestre Mas ele está enfermo A gente tem seu favor Com quatro dias E a coisa Jesus chegou em Detranha E encontrou a Pai Maria Chorando de se acabar Quando levaram Jesus Ao teatro Se o Senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Mas Jesus O Senhor demora tanto pra chegar Mas se o Senhor estivesse aqui O nosso irmão não teria morrido Mestre Mas disse-lhe Jesus O teu irmão pode ressuscitar Eu sou o meu irmão 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 Mata-se Eles em mim A glória de Deus Veja Mesmo sendo louco Você ainda está viver Com o teu retinário A quebra Eles vão pra morte Eu vi Mázaros Vem achar para fora E todos Estar que ela fora E ao Mázaros Eu sou o meu irmão Saia Convida 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 Lá já gostariam Com vida Não deixares mais Levante a cabeça E honra Vai tua vida de Deus E sobre ele não dá me dar Até mais Porque Jesus é contigo E te dá paz Se não a gente Devante a vida Mas não deu Não choques Porque é de Deus E tem cor e faz Que só Jesus faz Que só Jesus faz